Item 13, processo 48.500.2020.2012.52. Recurso administrativo interposto pela linha de Macapá, transnissora de energia limitada, em fácil auto de infração 82 de 2013 da SFF, que aplicou penalidade de multa em decorrência do descumprimento de instruções gerais do Manual de Contabilidade do Setor Elétrico, no que se refere ao envio de balancete mensal padronizado. Diretor e relator, doutor André Peptoni. Mediante auto de infração 82, lavrado em 28 de agosto de 2013, a SFF aplicou a linha de Macapá, transnissora de multa, no valor de R$ 622.485,59. A penalidade foi aplicada pela constatação de 32 infrações relacionadas à inadimplência no envio do BMP, relativo à competência de abril de 2009 a novembro de 2011. O auto de infração apontou, então, a seguinte não conformidade, descumprimento ao item 5 e 6.2 das instruções gerais do Manual de Contabilidade. As infrações foram identificadas no artigo 6º, inciso 7 da Resolução 63, e inconformada, transnissora protocolo recurso administrativo contra o auto de infração, o qual foi mantido pela SFF em juízo de reconsideração. Em 21 de outubro de 2013, foi sorteado no processo e a Procuradoria Geral da ANEL, por meio do parecer 52, analisou juridicamente a questão ao relatório. Procuradoria Geral da ANEL, Trato-se aqui de recurso da transmissora Linhas de Macapá em face do auto de infração da SFF, A procuradoria exarou o parecer 52 de 2014 e examinou a argumentação da empresa. Aqui é em controverso atraso nos BMPs, a empresa não nega e, portanto, a procuradoria entendeu que está caracterizada na conformidade, assim como bem caracterizada aqui a tipificação no artigo 6º, inciso 7º. Por isso, opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Nos termos do artigo 33 da resolução 63 de 2004, que dispõe sobre o procedimento para regular a interposição de penalidade a agentes setoriais, o prazo para recurso é de 10 dias. Dessa maneira, diante da... É, como somente observado pela procuradoria no parecer 52 de 2014, como não foi juntado aos autos o AR, não há como verificar o prazo. E, dessa maneira, diante da falha processual causada pela administração, deve-se conhecer do recurso. No mérito, trata-se do exame do recurso interposto pelas linhas de Macapá, que é contra o alto do fração 82, que aplicou multa devido a 32 inadimplências no envio do BMP. A recorrente não negou a ocorrência das infrações, se o Davi justificou que as inadimplências ocorreram devido a problemas técnicos e burocráticos. Requereu, então, que a multa seja cancelada ou sua conversão em advertência e ainda a revisão da dosimetria. Verifica-se que as alegações de problema técnico e burocrático não merecem acolhimento. Primeiro, porque não há nos autos registros de problema técnico que possam ser imputados a ANEL. Segundo, porque, como registrado pela procuradoria no parecer 52, as ocorrências se inserem no risco normal da atividade, de modo que não há excluente responsabilidade. Está caracterizado no parecer 52, onde frisa-se que a recorrente deveria ter tomado providência imediata para solucionar os problemas, uma vez que o envio do BMP é mensal, afinal, não estamos falando de atraso de apenas 1 ou 2, mas de 32 BMPs. Se é 1 por mês, aqui são mais de 2 anos de atraso. Praticamente quase 3 anos. A propósito da dosimetria adotada na fixação da multa, verifica-se que cada uma delas correspondeu a R$ 19.452,67, o faturamento da recorrente, percentual muito aquém do máximo de 1% previsto na norma, que é a resolução 63 de 2004. Observa-se que a SFA utilizou a metodologia proposta na nota técnica 384, de outubro de 2012. Ressalta-se que a metodologia deve ter por objetivo estabelecer critérios e padronizar os procedimentos da agência, e a metodologia introduzida pela nota técnica 384, de 2012, da SFF, vem sendo em linhas gerais mantida pela diretoria colegiada, em que pese o esforço de padronização envidado pela SFF, verifica-se, entretanto, a existência de condicionantes que não foi contemplada na metodologia e que ensejaria a alteração da dosimetria da multa aplicada. Sub-jais dos autos que a recorrente encontrava-se em fase pré-operacional. Embora entenda-se que o envio do BMP é devido desde a emissão da outorga, é preciso reconhecer que o atraso no envio do BMP por concessionários em fase pré-operacional possui menor potencial ofensivo do que o atraso daquelas cujos serviços e instalações do outorgar já se encontram plenamente desenvolvidos, pois não prejudica de maneira tão relevante os trabalhos da agência. Observa-se ainda que a razão pela qual são estabelecidas sanções para as eventuais infrações administrativas é justamente desestimular a prática de condutas censuradas ou constranger a observância das obrigações. Nesse sentido, a multa não pode ser fixada em valor insignificante sob pena de perder seu caráter coercitivo e sancionatório. Assim, considerando os fatos hora contado, bem como que a nota técnica 384-2012-SFF não contemplou a hipótese de infração durante a fase pré-operacional, propõe-se atenuar a penalidade nos termos dos moldes que vêm sendo utilizados por esta diretoria colegiada em casos análogos. Diante disso, à luz do princípio da isonomia e da razoabilidade, afigura-se pertinente a redução da dosimetria para 0,01%, o que implica uma multa de R$ 9.726,00 por infração. Diante das R$ 32,00, conduz-se a um montante total de R$ 311.242,00. Por fim, acerca do pedido de conversão da penalidade de multa advertência, cumpre-observar que, conforme lançado na exposição de motivos de alta infração, a irregularidade em tela não pode ser considerada de pequeno potencial ofensivo, eis que, além de prejudicar a atividade de monitoramento equilíbrio econômico-financeiro, foi cometida de forma reiterada por 32 meses consecutivos. Com apoio nessa fundamentação e no que consta no processo 48.500.00.2020-2012-52, voto por conhecido o recurso administrativo interposto pela linha de Macapá Transmissora de Energia, no mérito de dar-lhe parcial o provimento para reduzir a multa imposta pelo alto de infração 82, por inabem-prensas no envio do BMP, para R$ 311.242,80, a serem recolhidos conforme a legislação vigente ao voto. Em discussão? Em votação? Eu voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. O programa de cultura decidiu, por conhecer do recurso administrativo interposto pela linha de Macapá Transmissora de Energia, Limitada, e no mérito de dar-lhe parcial o provimento para reduzir a multa imposta pelo alto de infração 82, 2013, SFF, por inadimplência no envio do BMP, redução da multa, então, para o valor de R$ 311.242,80. Próximo dia.